Já foi pra escola com Gis? Gis? Eu nunca quebrei nada, mas já tive tendinite. O casal. Vamos dublar, vamos dublar, vamos dublar. Eu sou a Carla, você é o Arthur. Você quer me dar um beijo? Eu quero, mas agora não. Ué, vamos lá pro quartinho, aí eu monto uma cabana, aí depois eu vou atrás de você. Aí você vira esquerda, vira direita e chega na Sweet Master. Eu não acredito, eu não acredito. Acho que estão zoando a gente. É que vocês estavam conversando, eu estava dublando vocês aqui. Você já quebrou alguma coisa? Não, mas eu tive tendinite. Eu ganhei uma planta. E eu ganhei uma planta, dizendo a eles. Uma planta e uma cobra. Eu achei engraçado uma planta. Qualquer outra coisa eu entendo, mas uma planta? É, planta. Planta faz isso, velho. Planta faz isso. Planta faz isso aqui, ó. Planta faz isso, velho. E deram planta. Então tá. Eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco. Não, 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 não. Bom, só uma coisa agora. É. E aí E aí E essa aqui, quem sabe, ó E aí, como é esse? Agora tá uma dessa vez Amei, amei Valeu, galera, é nóis Tu pelo ideal, eu acho Eu também acho Ai, tu puxa alguém, tu puxa o D Eu puxo ele Se eu tirar um negro de casa, vai no filme Oi, amiga Não, vai no filme Os homens, os homens todos vão no filme Tá tudo bem Amiga, vem cá, vem cá Tu não me colocaram no palidão, não Deixa eu tirar do palidão Vamos colocar no palidão pra ter muito medo Amiga, eu não quero entrar na segunda vez Eu não falo de jogo agora na festa Eu não falo de jogo na festa Não, eu escuto de verdade, não é jogo não Eu já te falei Eu tô com medo Ninguém tá falando nada na minha cabeça Ninguém me faz na cabeça Tá bom? Não tenha medo O medo atrai Tá bom? Tá bom Não tenha medo Não tenha medo Que você não entrega A tingue O meu amor É a mão de... O meu amor É a mão de... É a mão de Kinga O meu amor Relaxa, tá tudo bem Relaxa, meu amor Relaxa Ai, oi. Oi, amiga. Você nunca me excluiu. Eu achei que ela tinha me excluído. E ela achou que eu tinha excluído ela, Brasil! Brasil! Ela nunca me excluiu, ela não tava brava comigo. Ela não tava brava comigo, ela achou que eu tinha excluído ela. E eu achei que ela tinha me excluído pelo erro que eu fiz com a Carla. Oi, Di, por que você falou aquilo pra mim? Eu gostava de você. O quê? Não, você falou que eu queria me aparecer, só tava feliz. Mas eu falei brincando contigo. Não, você falou sério, você falou. Daí que tu quer dormir o dia todo, agora tu vai começar a te aparecer do jeito que der. Crianças. Ele quer se aparecer, sim. Vou levar isso pro coração, hein, Di? Eu te peço desculpa por ter falado algo que te magoou. Eu nem esperava que te magoasse, porque é uma coisa que eu falo real pros meus amigos e muito pior até. Só que eu fiquei chateado quando eu ouvi várias pessoas falando disso. Poxa, ela falou pra outras pessoas, não falou pra mim. Porque eu achei que você tivesse percebido. Porque, sinceramente, eu achei que você falou de verdade. E você não falou, tipo, em tom de brincadeira. Tu falou muito sério. Talvez tu não tenha recebido em tom de brincadeira, mas eu falei brincando. Mas tá tudo certo, amanhã a gente conversa melhor, tá? Amanhã a gente conversou esclarecer. Não deixa de me dar bom dia e de falar comigo, tá? Não, então, é o que eu falei, eu não dei bom dia. Igual você, tipo, quando eu tô chateada eu também não falo, entendeu? Lindos, olha. Caraca, parece muito. Tô chocada. Ai, vai bater ali. Acho que tem o Mr. 2. Vai, 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 vai. Você tá ouvindo? Você fica firme. Você tem que esperar, Bartão. A sandália, a correntinha ali. Ai, meu Deus.